Hoje trago-vos a opinião de uma graphic novel, o traço de giz, ou aliás, traço de giz, de Miguel Anjo Prado. Este... eu não conhecia este mestre da banda desenhada. É um autor espanhol. Eu conheci o trabalho dele, ou comecei a conhecer o trabalho dele, por recomendação da Cristina, do canal Books and Beers. E eu fiquei... este livro... eu comprei este livro porque ele saiu com o público, publicado pela Levoire, ele saiu em 2017, numa coleção que eles fizeram de novelas gráficas. E o livro chamou-me a atenção logo pela arte, que eu acho que é absolutamente fenomenal. Sobre o que é que se trata este livro? Este livro, eu... a história começou... o autor começou a escrever esta história porque estava uma maneira de homenagear um autor que ele gostava bastante. que é o Hugo Pratt, o autor do... uma homenagem ao Hugo Pratt, quando ele decidiu reformar uma das suas personagens mais conhecidas, o Corto Maltezo. Por acaso, é uma das minhas personagens preferidas da banda desenhada. Por que traço de giz? Traço de giz é como esta ilha, onde se passa a ação desta história, se vê do ar. Portanto, é como se fosse um traço de giz no mar. Eu achei muito interessante uma das primeiras frases que aparece aqui no livro, que é uma citação. E eu acho que ajuda a definir muito bem o tom da história. Tu viste e ouviste o mesmo que eu, mas só que interpretamos os acontecimentos de modo diferente. Que é uma citação de S. S. Van Dyne, The Kidnap Murder Case. E depois, a introdução do livro também tem uma frase que eu acho que também ajudou a definir muito bem a história deste livro, que é quantas histórias tem um livro. Este livro conta-nos a história de quatro personagens. E depois, temos um homem que eu não me recordo o nome, que chega de barco a esta ilha. Temos a Sara e o seu filho que vivem na ilha. A Sara tem um pequeno bar B&B nesta ilha. E depois temos uma personagem feminina. E podemos dizer que este livro é uma mistura de romance, porque existe um romance por detrás desta história. Mas é também um livro que mistura realismo mágico. Talvez também se poderá dizer que mistura um pouco de viagem no tempo. E isso está tudo relacionado com esta ilha e o facto dela ser um sítio estranho onde coisas estranhas acontecem. Mas tudo isto é contado com personagens perfeitamente normais e que poderiam ser qualquer pessoa. Eu gostei imenso desta história. Aliás, eu gosto de contos deste género, em que às vezes não têm um final muito definido, ou têm um final em aberto, e que têm, às vezes, uma... Não nos deixas assim como uma sensação de... Eu ia dizer esotérica, mas se calhar esotérica não é a melhor palavra para aquilo que eu quero dizer. Talvez uma sensação de... Primeiro, não ficarmos um bocado confusos com aquilo que está a acontecer, mas depois refletirmos um bocadinho sobre a história e acharmos que as reviravoltas com o autor deles foram realmente fantásticas. E foi isso que eu achei deste livro. Tudo isto acompanhado por uma arte absolutamente fantástica. E sim, eu fiquei rendida ao traço do Michelangelo Esperado, e se as outras coisas escritas por eles também forem do género disto, então, são absolutamente fantásticas. Creio que não vos posso contar muito mais sobre o livro sem vos estragar completamente a história. Mais uma vez, com este tipo de livros é que o que eu vos digo é esse, mesmo que não queiram comprar o livro. Se tiverem a oportunidade de o filiar numa livraria, façam-no, vale a pena. E deixo-vos só com, então, uma das últimas páginas aqui do livro. Que não estraga a história, mas mostra-vos a arte. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.